A impressão de um puxão de camisa do Galhardo no Thiago. Maicon. Pedro Rocha, Maicon. Luan. Wallace. Sai jogando bonito. Sai no toque e é perigoso o Grêmio. Tem lançamento. Juliano. Condição legal. Lá vem o Grêmio com o Juliano na entrada da área. Ajeitou. Faz o toque pro Douglas. Olha o gol. Gol! É do Grêmio. Douglas. Um lindo gol do Grêmio. Com a bola passando de pé em pé. No talento. Na categoria. Veja todo o ataque pra você. Douglas. Juliano. Condição legal. Douglas. Faz a movimentação correta. Abre na esquerda. Passe preciso. Chute seco por baixo. Douglas. Lindo gol do Grêmio. O Grêmio foi mortal. Foi cirúrgico no contra-ataque. Douglas. Um pro Grêmio. Zero pro Atlético. Leto Carmona. Uma aula de contra-ataque. Com os dois jogadores com menos velocidade no ataque do Grêmio. Como tá jogando bola o Juliano. Que visão, né? Usando também a velocidade. Sempre de cabeça erguida. Esperou a passagem. Tchau.